Olá, amigos do Bonsai Dicas e da turma toda, sim, todo mundo tá aqui na gravação hoje. O Scooby tá aqui procurando coisas do chão, ele sempre não vê a hora de cair algumas folhas. O Billy tá chateado porque eu pedi pra ele descer da mesa, porque ele tava aqui querendo comer a nossa azaleia, que como vocês podem ver, não tem mais azaleias. Sabe por que eu estou trazendo esse vídeo pra vocês? Sim, olha como ela estava aqui, ó, bem bonita. Isso faz uns 15 dias, porque está acabando o frio do inverno, época natural das azaleias brotarem, florescerem. Mas isso não quer dizer que elas não podem dar flores novamente ao longo do ano? Sim, botem e me perguntam por que as minhas azaleias dão flores de novo e não só no inverno. E um segredinho eu vou contar pra vocês hoje. Não é um segredinho, gente, é uma coleção de coisinhas. Primeira coisinha, vocês estão vendo esses brotinhos aqui? Sim, isso aqui é onde estava a azaleia. Estava. Vocês viram, né, um dos primeiros segredos. Oda. Passou o inverno, se você quer que a sua azaleia, como bonsai ou em casa mesmo, cresça firme e forte, multiplique seus galhos para o ano que vem ter mais azaleias, a poda é muito importante. Por quê? O que acontece? Onde deu uma florzinha como essa aqui, a gente vai vir podar fora isto aqui. Pode até podar o galho todo, se quiser. Mas aqui, como eu já tenho um galhinho brotado do lado, eu não vou fazer isso. Cada lugar desse que a gente podar fora um brotinho, vai nascer outro galho. Ou mais dois galhos, ou três galhos, ou até quatro galhos. Então, pensando geometricamente, aonde tinha uma azaleia este ano, na próxima floração vem duas, ou três. Muitas, muitas. Legal, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Escolher todos esses brotinhos e retirá-los. E daí, nesse caso aqui, por exemplo, vou retirar esse brotinho aqui e já tem um outro lado aqui. E já tem um brotinho vindo aqui e outro brotinho vindo aqui. Vão sair dois galhinhos. Aqui também. Vamos retirar. Esta aqui não desabrochou. Vamos deixá-la ali para fazer bonito. Aqui também. Este aqui, por exemplo, que é um galho que está para baixo. E eu não quero que a azaleia cresça para baixo. Eu vou retirar mais para lá. E daí sim eu vou alisar um alicate de pó da direita. Estou usando a tesourinha só para mostrar para vocês que é bem fácil e tranquilo de fazer. Mas a gente pode retirar o galhinho fora aqui. Vixe, gente. É mais fácil usando a tesoura? Não, saiu. Outros aproveitamentos. Alguns galhos secam. Está vendo que tem um galhinho aqui, mas nenhum está bom. Está para o meio aqui. Vamos retirar. Isso é um cuidado da azaleia. Ela seca vários galhos. Então, pessoal, se vocês querem deixar ela mais bonita, de tempos em tempos, eu diria assim, uma vez a cada uns três meses, deem uma boa limpada no seu bonsaizinho de azaleia para ele ficar mais bonito. Olha, ali também tem um outro brotinho. Vamos retirar fora. Principalmente porque a gente não vai deixar ela gastar tempo fazendo o que seria a fruta. Porque não vai dar sementes, a gente não quer. Não vai funcionar mesmo. Então, menos. E com isso a gente vai limpando ela toda. Agora, aonde você tem galhos, que você gostaria que brotasse mais galhos, no nosso caso do bonsai, principalmente, que a gente quer dar o direcionamento da planta, aí está na hora de escolher, bonitinho, quais galhos vão ficar. Um exemplo bem pragmático. Essa aqui, teoricamente, é a frente da minha azaleia, tá? Meu bom sai da azaleia. Ele não está indo muito com a minha cara e as flores saem tudo do outro lado. Mas, um dia, eu espero que elas virem para o lado de cá, porque é onde eu consegui ver o bonito do galho. E este galho que nasceu aqui, ó, é um galho bem bonito. A azaleia é difícil de aramar, porque ela é bem seca, bem dura os galhos. Então, eu já vou botar um aramezinho e puxar esse galho para frente, porque eu não tenho nenhum galho indo para o lado de cá, só esses de cima. E eu gostei deste galho vindo aqui, vai ficar bonito, ó. Vai ser um movimento a mais do tronco. Já este de baixo aqui, está muito embaixo. Este aqui, a gente vai tirar até com a mão, ó. Tchau, filho. Não vai ficar. Olha, aqui tem mais uma florzinha para nascer. Vamos ver. Vou dar uma limpada geral desses brotinhos e vou ver que galhos agora a gente vai começar a cuidar e deixar. Um bom exemplo de galho que não faz muito sentido. Este aqui, ó, bem no meinho que brotou aqui, ó. Por que eu quero um galho aqui no meio? Porque eu quero que pareça uma arvorezinha, né? Então, ele vai saindo. Outros galhos que eu retirei. Qualquer galhinho que estivesse para baixo. Ó, está vendo? Este aqui está crescendo para dentro. Não faz muito sentido. Eu vou olhando aqui até faz. Depois eu posso utilizar ele para cá, né? Vou deixar ele crescendo por enquanto. Este aqui, eu já vou botar um aramito e puxar ele para cá. Bem bonitinho. E os demais, gente, vai ficar por assim. Ah, este aqui, por exemplo, a gente já tem que cuidar porque ele está torto para lá. Se este aqui vai para o fundo, se faz sentido este galho aqui, não faz não, gente. Este aqui a gente vai retirar também. Vamos limpando a nossa querida azaleia. Acabem bonitinho. Aqui secou o galhinho. Tira. E aí, gente, está um trabalhinho, mas fica bonitinho. Está gostando? Então, deixe o seu joinha, porque o joinha de vocês é todo motivo do nosso trabalho aqui para vocês, gente. É, se vocês não estão gostando, o que faz sentido a gente estar aqui? A gente está aqui para vocês, sério. E agora eu vou buscar o meu araminho para mais ter galhinho bonito. E a gente vai buscar o arame. E olha quem estava já de pé na mesa. Sim, né, Belezinha? Agora a gente faz de santo. Fica olhando para a lâmpada. Fica olhando aqui para o ring light, bonitinho. Né, meu querido bagunceiro? Vamos botar o arame no galhinho. Se eu deixo, você come ela toda, né, filho? Não pode assim. Azaleia bonita florida. Billy devidamente sentado, arame devidamente colocado. É, está bonitinho. Porque não está muito bonitinho, os meus arames estão acabando. Se você quiser ajudar o canal a crescer e contribuir com a gente, a gente deixou a chave fixa do canal aqui na descrição. A gente precisa comprar mais arames. Qualquer ajudinha que vocês mandarem para a gente, colabora bastante para a gente fazer essas artes para vocês. Via de regra, eu acho que por hoje... Ah, tinha que botar mais arame aqui, que eu tinha me esquecido. Por isso que eu tinha mais um pedaço de arame. Já vamos botar mais arame. Prontinho, pessoal. Terminados os nossos procedimentos pós-floração da azaleia. Linda e maravilhosa, verdinha. Agora só ver quando esses adubos vão terminar para eu colocar mais. Continuar cuidando dela. E ela vai vindo firme e forte. E agora vamos ver quando é que a gente vai fazer uma nova intervenção dela. É, eu não tenho certeza. Por isso você tem que se inscrever no canal. Acompanhar aqui com o sininho de notificações para receber todas as continuações. Se eu não me engano, daqui uns dois ou três meses, a hora que a primavera bombar e esquentar, ela vai dar uma boa brotada de novo. Eu trago para vocês. E no próximo vídeo eu vou trazer um vídeozinho bem curto para vocês que me perguntaram no vídeozinho da azaleia como é que estava justamente a nossa taxa de sucesso, digamos assim, do transplante de azaleia que a gente fez, pegando aquela muda de supermercado que a gente aproveitou. E eu vou mostrar para vocês no próximo. Então, não deixe de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Ver quantas mudas a gente salvou para fazer mais linhas maravilhosas bonsais da azaleia. Vejo vocês no próximo, ou vejo vocês aqui, no próximo vídeozinho, na sequência. Grande abraço do Rova e do Billy, veio dar tchau. Um querido, dá tchau para o pessoal, meu Billyzinho. Olha, ele veio subir para dar tchau. Tchau!